Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque por aqui graças a Deus está tudo bem, tá? Eu não poderia deixar de começar assim um ano, sei que hoje já é 3 ou é 4 de dezembro, mas é o primeiro vídeo aqui do canal desse ano. Eu poderia deixar de começar esse ano sem colocar um vídeo aqui no canal para agradecer a vocês por todo o amor e carinho que vocês têm pela minha família e também para desejar um feliz 2022 para todo mundo que me segue, para aqueles que não me seguem também, para toda a sua família. Que esse ano seja um ano de muita saúde, muita paz, né? Porque o fundamental de tudo na nossa vida é a saúde, porque sem a saúde a gente não consegue nada, não é verdade? Então que Deus possa preencher nossa família, nossa vida de muita saúde, que nossos objetivos e os nossos sonhos se concretizam nesse 2022. É isso, gente. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia para vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? E conforme tudo que eu vou fazendo hoje aqui, eu vou tentar gravar o máximo para vocês. Quero tentar colocar mais vídeos, mais conteúdos aqui no meu canal. E é isso, tá? Então se você também não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aqui na tela, que é arroba cantinho da velha. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês lá comigo. Minha voz está um pouquinho rouca, mas eu vou iniciar o vídeo por aqui. E é isso. Então não esquece de deixar o like, de gostei, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto